E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente no Demon Soul do Roblox, um jogo baseado no anime Demon Slayer E vou ensinar a vocês como pegar muitas almas aqui no Demon Soul, o que é almas? Esse negócio que tá 1,5k aqui do lado Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amiguinho, agora sim, hora nessa aventura O negócio é o seguinte galera, estamos aqui no Demon Soul, igual eu já falei, já caímos aqui de cara e já temos uma roleta grátis pra girar Então, sempre quando vocês entrarem no jogo, roletem essa roleta grátis, é sério, primeiro passo é esse, pra ganhar muitas almas Ganhei o Tanjiro aqui ó, beleza, vai dar até um level up no Tanjiro aqui então, será que upou ele? Pou ele pro level 17, ele tava level 16, beleza, level up no meu Tanjiro aqui, ao vivo meu parceiro E é o seguinte galera, vamos lá pro tutorial de como ganhar muitas almas aqui no Demon Soul A gente precisa das almas pra fazer o seguinte, pra vir na plataforma de oração e roletar novos souls pra upar o level dos nossos personagens aqui, beleza? Pra isso a gente precisa das almas, pra roletar novos personagens ou até pra upar os nossos personagens Pra você farmar muitas almas aqui no Demon Soul, o primeiro passo é você derrotar os capangas que estão aqui nessa aguinha, certo? Vocês vão estar ali no respawn, vocês vão vir aqui nessa terra aqui ó, como eu posso dizer um lago, eu não sei como é que eu digo Mas vocês vão vir nesse lugar que estão os capangas e ir derrotando eles pra ir pegando almas aqui no jogo, certo? Vocês podem ver também que tem capangas que alguns são mais fortes que os outros Quanto mais forte o capanga for, mais almas ele vai te dar Quanto mais forte for, no caso esse aqui tem 2k Vamos achar um mais forte aqui, tropa, ó 2k, vamos tentar achar um mais forte Deixa eu papar esse aqui, papém Papém, quero nem saber, eu ganhei 82 almas ainda Esse aqui tem 1k e 400 No caso eu tô te dando o exemplo do mais fraco e não do mais forte Vocês viram que tem alteração, né? O outro tinha 2k, aquilo ali tem 1k e 400 Esse aqui tem 1k só O negócio é o seguinte, parece que pra cá vai ficando cada vez menor a vida deles, né? Não tá aumentando, tá diminuindo, cara Ó, esse aqui tá com... não, esse aqui tem 6k Não tá, não, é variável, galera Podem ver que é variável aqui a vida dos nossos capangas, certo? Mas o que que eu posso... uma dica que eu posso dar pra vocês aqui é sempre vir pra cá, ó Passaram no portão ali, certo? Vão vir à direita Lá tem o capanga especial pra gente enfrentar, cara Que dá muitas, muitas almas Só aquele capanga ali já dá 1.300 Sendo assim, você roleta 13 personagens aqui no Demon Soul Não é só isso também Vocês tão vendo aqui em cima escrito chefe? Cara, quando esse tempo acabar Vai respawnar meio que um trialzinho aqui Ali em cima, ali, ó Ali em cima vai respawnar um trialzinho aqui nesse caminho Eu vou mostrar pra vocês aonde eu respawno o trial Nesse caminho aqui, ó Exatamente aqui Vai ter um trial aqui Que vai ter um boss com 1 milhão de vida Não, talvez mais Talvez 5 milhões, 6 milhões Cara, o boss dá muitas, muitas almas mesmo Porém, você vai ter que vir com seus amigos Sozinho Você não vai conseguir vencer esse boss Talvez você vai conseguir Se você tiver comprado o autoclique aqui Certo? Você comprou o autoclique Pode ficar farmando de noite no boss Ou até de dia também Você que sabe, mano Mas sem o autoclique é complicado Eu não comprei o autoclique aqui porque eu gosto de jogar, tá ligado? Eu não gosto de automatizar as minhas partidas Ó, o Rui aqui, toma, toma Nossa senhora, fui tampado pelo mato Eu tô precisando de capinar esse lugar Toma, toma Bate no Rui E também, galera, é o seguinte, ó Seu personagem Como você upa seu personagem Você ganhando essas almas aqui Você vai roletar lá, igual eu falei Aí você vai upar Vai pegar, tipo assim Vamos supor Vamos supor que você esteja no Anime Fighter Simulator Anime Fighter Simulator é o seguinte Você roleta personagens lá E os personagens se acumulam, certo? Certo Pra você upar os personagens no Anime Fighters Você tem que selecionar todos eles Fundir com outro Aqui já não funciona dessa forma Aqui funciona da seguinte maneira Você vai simplesmente roletar lá na plataforma de oração E vamos supor que eu peguei de novo esse personagem aqui, meu Que é mítico Apareceu pra mim de novo Aí, ao invés de eu ter dois Eu vou upar esse aqui Automaticamente Não é você que clica lá pra upar, não Automaticamente Vamos supor O meu mítico está level 2 Certo? Certo Se eu ganhar mais um mítico Eu vou upá-lo pro level 3 Beleza? Mas, tipo assim Se você ganhar 17 mítico Não quer dizer que seu mítico vai pro level 17, não Porque tem uma certa barra Aqui, ó Vou mostrar pra vocês E uma certa barra aqui Tipo, tá 0 de 2 mil Beleza? Tá 0 de 2 mil Se um mítico que eu ganhar 100 mil de vida E a curaba E é variável Não é ele sempre, ó Vou usar especial com Q Apertando Q Vocês usam um especial do seu personagem Não precisa de ter level Precisa de ter level 20 pra usar a especial do E A especial do R precisa de ter level 50 Mas a especial do Q é liberada pra qualquer personagem logo de cara Ganhei 750 almas aqui nesse capanga Muito mais do que nos outros, ó Vamos derrotar outra aqui pra vocês terem uma noção de comparação Vamos derrotar o Rui O Rui tem 6k de vida É bastante vida também O Rui deu 247 almas Eles viram a variação aqui, né Já respawnou o Roruko Tô falando com vocês que é diferente Não era o Roruko da última vez Vamos dar um especial nele aqui Vamos levar ele pra vocês verem quantas almas a gente vai ganhar Aqui derrotando o Roruko No outro capanga a gente ganhou 750 almas, né Vamos lá então Derrotar isso aqui Vamos ver quantas almas ganharemos Dá mais um especial nele aqui que eu acho que já leve, hein Mais um especial boa, levei Ganhei 1233 almas Ganhei muito mais almas do que da última vez Só que eu já tô com 5k de almas Dá pra roletar 50 personagens na plataforma de oração Vamos derrotar aqui o Mukago O Mukago vai dar menos, vai dar menos almas Por que vai dar menos almas? Porque ele tem 10k de vida só Já está quase Ganhei 414 Já está quase chegando o chefe em campo Quando o chefe Quando acabar esse tempo Vou mostrar pra vocês o chefe como ele é O bicho é muito apelão Respondou aqui de novo o Roruko Vamos levar o Roruko de F ganhar mais almas Aqui no Demon Soul Bora, bora Esse é o tutorial completo, mano Completíssimo de como ganhar muitas almas Aqui no Demon Soul, cara Vou fazer o tutorial completo pra vocês Vocês sabem que eu entrego vídeos de qualidade Por isso que eu recomendo vocês a se inscreverem aí Deixarem o super like E compartilhar com seus amiguinhos 1233 almas de novo Ó, eu tô com 6,6k de almas aqui Como que a gente gasta essas almas? Pra que servem as almas do Demon Soul? Como gasta elas? O que a gente ganha com as almas? Vou mostrar pra vocês agora Vem comigo, ó Vamos seguir em frente aqui Acabamos de sair de lá De onde estavam os capangas Vamos na plataforma de oração Enquanto a gente roleta na plataforma de oração Vai liberando o chefe pra gente Aqui Que o tempo tá só caindo Tá só diminuindo o tempo ali Tá quase na hora do chefe Perigoso Aqui na plataforma de oração Você apertando a letra Q do teclado Você vai roletar apenas um personagem Certo? Ganhou o Tanjiro aqui, ó E você apertando a letra E Você vai roletar automaticamente, ó Apertei a letra E Sem as mãos aqui, ó Roleta automaticamente pra você Até acabar as suas almas Ok? Igual vocês podem ver Que eu tô ganhando personagens aqui, ó Que eu já tenho E tá subindo o level deles automaticamente Porque não se acumula Apenas sobe o level Caso você ganhe o mesmo personagem Por quê? Isso acontece no Demon Soul Isso acontece no Demon Soul pela seguinte Isso acontece no Demon Soul Porque aqui Você só pode equipar um personagem No Anime Fighter Simulator Você pode equipar Cinco personagens Ou até mais Porque atualizou, né? O jogo vive atualizando Você pode equipar Cinco, seis, sete personagens Não sei Mas aqui como é um só Não faria sentido Fazer expande personagens, tá ligado? Ia ocupar muito espaço no seu estoque Aí pensando nisso O que o Demon Soul fez? Cara Quando você ganhar o mesmo personagem Automaticamente Vai upá-lo Foi uma ideia bem inteligente do jogo Isso eu admito Foi uma ideia bem inteligente E a Shiba tá level 18 Aqui não tá indo pro level 18 Na verdade Vai demorar bastante Que dá pouquíssimo Demage Esses personagens comuns Dá muito pouco Demage não Dá muito pouco XP Pra upá-los aqui, ó Podem ver que o Tanjiro Ele ganha e ele de novo Deu 400 só 400 é muito pouco 400 é muito pouco Mesmo Aí nisso aqui Esse aqui deu 500 Beleza Demora bastante, mano Por isso que eu recomendo vocês Farmarem muitas, muitas almas Aqui no Demon Soul Por isso que eu fiz o tutorial completo De como farmar Deixa eu ver se já liberou o chefe pra gente Calma, deixa eu parar aqui O chefe apareceu Vá para a porta de teletransporte Para ir pra Merchant City Agora é o seguinte A gente vai pra Merchant City Derrotar um super boss Que te dá Nada mais nada menos Que 10 20 30 40 50 100k De almas Esse é o Coringa Aqui do jogo, mano Te dá muitas almas mesmo Já tem muita gente farmando aqui no boss Vou até fechar aqui a lista Olha isso aqui, galera 10 Milhões de vida no boss Cara, esse boss dá muitas, muitas almas mesmo O pessoal tá aqui batendo nele O pessoal tudo upado Level 23 Level Só vi o 23 ali O resto não dá pra ver O chefe parece o Michael Jackson O Michael Jackson Bom, galera Igual eu falei Derrotando esse boss Você vai ganhar muitas, muitas almas Bom Esse foi o tutorial completo De como ganhar muitas almas No Demon Soul Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com o seu amiguinho E aí